Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou, oh, eu sou teu e tu és meu. Jesus. Jesus. Oh, eis-me aqui, rendido estou, oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou, oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou, oh, eu sou teu e tu és meu. A Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou A Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Oh, eis-me aqui Em Ti, Senhor, rendido a Ti estou Oh, eu sou Teu E Tu és meu Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu E Tu és meu Minha vida dou E pra Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer E a Ti, Senhor, rendido a Ti, Senhor, rendido a Ti, Senhor, eis-me aqui Oh, eu sou Teu querer E a Ti, Senhor, rendido a Ti, Senhor, rendido a Ti, Senhor, rendido a Ti, Senhor, eis-me aqui